O povo entregou a chave a ele, o povo quer de volta, porque quem não trabalha, o povo tira Mas a gente vai ser bonzinho, vai deixar você com chaveiro pra guardar de lembrança Pra lembrar que um dia teve lá, e o povo faz assim ó Entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave e fica só Entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave e fica só com o chaveiro Entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave e fica só com... O povo tá bom demais, o povo tá bonzinho Tá deixando o chaveiro com ele pra lembrar Pra lembrar que teve lá, marrajo Você tem que saber uma coisa Quando entra na prefeitura tem que trabalhar Tem que olhar pra o povo E o povo pede mais uma vez, ó Entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave e fica só com o chaveiro Entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave e fica só com o chaveiro Entrega a chave, entrega a chave, entrega a chave ligeiro Entrega a chave...